Muito bem, muito bem, muito bem. Essa aulinha é mais uma aulinha de química para os alunos do nono ano do Colégio Construir, quer seja manhã ou tarde. Essa é a última aula em que nós temos conteúdos em comum. A partir da próxima semana, a aula do nono ano manhã será um tema e a aula do nono ano tarde será outro tema. Então, essa aula ainda tem tema em comum para ambas as turmas. Tranquilo? Não esqueça de ir no Google Classroom e colocar suas dúvidas, bem como responder os exercícios dessa aula e os exercícios extra, porque esses exercícios estarão contando para a nota de todos vocês. Ok? Vamos juntos? Qualquer dúvida é só sinalizar lá no Google Classroom. Gente, é o seguinte, as reações químicas ocorrem de duas formas. Nós temos uma parte das substâncias que a gente vai chamar de reagente. Professor, o que é um reagente? Reagente, pessoal, é tudo aquilo que vem antes da setinha de uma equação química. Todas as substâncias que forem aparecendo antes da seta, a gente vai chamar de reagente. As substâncias que aparecem depois da seta, a gente vai chamar de produtos. Então, por exemplo, nessa equação, nessas representações aqui, esse KClO3 é o reagente. KClO2 são os produtos. Substância vem antes da seta, reagente. Substância vem depois da seta, a gente vai chamar de... Muito bem, a gente vai chamar de produto. Só que essas equações químicas, essas reações químicas, elas são classificadas. Ok? Cada uma tem sua classificação. Por exemplo, essa primeira reação química aqui, a gente vai dizer que é uma reação de decomposição. Por que que recebe o nome reação de decomposição? Porque nós temos uma substância no início, que é essa aqui. E a gente percebe que depois que sofreu um aquecimento, esse triângulozinho é de aquecimento, depois que essa substância foi aquecida, foi transformada em outras duas. Então, essa deu origem a outras duas. Essa se decompôs em outras duas. Então, a gente vai chamar essa reação de reação de decomposição. Tem outro nome também. A gente pode chamar de reação de decomposição, mas também pode ser chamada de reação de análise. Reação de análise. Porque decomposição, análise, é uma substância se transformando em duas. Tem outros tipos? Tem, sim. Vamos ver o próximo. Essa aqui, gente, é um tipo especial. O que aconteceu? Esse FE estava combinado com o CL e esse K estava combinado com o S e CN. Por enquanto, não precisa saber desses nomes todos, tá? Embora sejam SAIs e SAIs sejam conteúdos que já foram vistos. Mas, por enquanto, para classificar, não precisa saber dos nomes. O que a gente percebe é que esse FE, ele deixou de se combinar com o CL e passou a se combinar com o S e CN. E esse K deixou de combinar com o S e CN e foi combinar com o CL. Ou seja, os dois trocaram. Se os dois trocaram, a gente vai chamar essa reação de dupla troca. Tranquilo? Então, dois elementos, dois substâncias aqui, é a transformação, dois elementos mudaram de posição, reação de dupla troca. Tem mais uma. Vamos ver o que vai acontecer nessa aqui de baixo. Nessa reação de baixo, esse NA está reagindo com H2O e formou outras substâncias. Porém, vale uma observação. E eu vou colocar aqui próximo. Gente, H2O é a mesma coisa que HOH. Então, quando eu escrevo H2O, entenda que é a mesma coisa de HOH. Por que a gente precisa saber disso? Porque esse NA se combinou com o OH. E esse H que está aqui no início, apareceu aqui, no final. Ou seja, na verdade, só um tomou uma posição. O NA se juntou com o OH e só o H foi que saiu dessa combinação. Portanto, a gente vai chamar isso aí de simples troca. E a gente vai sinalizar aqui do lado como simples troca. Eu só tenho outro nome. Tem. Ou a gente chama de simples troca, ou a gente chama isso de deslocamento. Tranquilo? mais um A de baixo. Vamos ver como é que a gente vai classificar essa reação química que acontece aqui embaixo. Eu tenho duas substâncias se transformando em uma. Aqui eu tenho uma se transformando em duas. Decomposição, análise. Duas se transformando em uma. Aqui uma se transformando em duas. Aqui duas se transformando em uma. A gente vai chamar isso aqui de adição ou síntese. Uma se transformando em duas. Decomposição, análise. Dois elementos se trocando em lugar. Em substâncias compostas. Dupla troca. Um elemento simples se reagindo com a substância composta. Mudando de lugar somente em um. Simples troca o deslocamento. Duas substâncias se transformando só em um. Adição ou síntese. Essa de baixo, então, vai ficar muito fácil da gente classificar. O SN estava combinado com o CL. Continua combinado com o CL. O FE combinou com o CL daqui. CL passou para o outro lado. Essa reação seria de quem, então? Gente, essa reação a gente poderia até classificar como dupla troca. Só precisa prestar atenção que tanto esse ânion quanto esse ânion eles são iguais. Ok? O que aconteceu aqui é que esse CL aqui, esse SN estava combinado com dois CLs e agora está combinado com quatro. E esse FE estava combinado com três e agora está combinado com um. Ok? Então, o que a gente vê aí é que os ânions eles são os ânions eles são iguais. Ok? Muito bem. Isso aí é reação química fácil da gente classificar. Só que as reações químicas para estarem devidamente corretas elas precisam estar balanceadas. O que é um balanceamento? É quando a quantidade de elementos de um lado é exatamente igual à quantidade de elementos que existem do outro lado. para isso existe uma regrinha. É a regra do macho. Vou fazer questão e descrever aqui do lado. O que é a regra do macho? A regra do macho diz o seguinte primeiro eu vou deixar aqui bem afastado na regra do macho diz o seguinte primeiro eu vou atrás daquilo que é metal na equação depois o ametal depois na ordem carbono hidrogênio e oxigênio então a primeira coisa que eu vou procurar é o metal que existe na equação e vou ver se a quantidade é igual se não for igual eu vou ter que balancear depois o ametal depois o carbono depois o hidrogênio depois o oxigênio então vamos lá esquece esses números e uma observação no balanceamento o único local que eu posso alterar alguma coisa é antes da substância eu não posso fundar esses números que estão aqui embaixo nem posso acrescentar nem posso diminuir isso não existe tá bom então só posso mudar os números que estão aqui na frente esses números tem nome são os coeficientes então vamos lá se não existisse esse número 4 que tem aqui ok vou tirar ele daqui de centro se não existisse esse número 3 que está aqui também vou tirar ele de centro se não existisse esse número 2 vou também tirar ele de centro então gente a gente tem o alumínio reagindo com o oxigênio produzindo a L2O3 uma reação aqui de simples só que desse lado eu só tenho um alumínio quando não aparece o número aqui existe o número 1 desse lado eu tenho 2 desse lado eu tenho 2 oxigênios aqui eu tenho 3 oxigênios então você poderia muito bem dizer assim ah professor o alumínio é metal então eu tenho que colocar um 2 aqui aí você viria e colocaria um 2 e acharia que estava correspondente só que quando tu coloca um 2 aqui tu cria problema com o oxigênio tem 3 oxigênios esse lado tem 2 não tem como se fosse mais 2 num 3 e aí vai uma dica quando acontecer isso de números vizinhos 2, 3, 3 e 4 4 e 5 a gente coloca um 3 desse lado e coloca o 2 do outro lado é como se eu tivesse pego esse 3 jogado pra cá e pego esse 2 jogado pra cá por que professor? porque eu vou multiplicar 3 vezes 2 são 6 2 vezes 3 são 6 esse número que está aqui multiplica tanto esse número quanto multiplica também esse número que está aqui e aí eu passaria a ficar com 4 alumínios e aí eu venho e posso corrigir os 4 alumínios estão aqui ok? então eu sempre vou começar pelo metal depois o ametal carbono, hidrogênio e oxigênio sempre nessa ordem sempre nessa ordem não posso alterar nada se eu fizer isso eu posso contar o resultado da minha equação ok? então a regra é sempre a regra do macho metal ametal carbono hidrogênio e oxigênio e oxigênio sempre nessa ordem tranquilo? regra do macho pegou o macho resolveu tudo ok? vamos para mais um exemplo o que a gente encontra aqui vamos esquecer aqui esses números já viu aqui qual era qual que é a resposta mas vamos tentar raciocinar até obter esse obter esse resultado que já está aí vamos lá gente aqui eu tenho aqui eu tenho hidrogênio enxofre bromo hidrogênio de novo oxigênio e eles se repetem do outro lado o que eu tenho que fazer? deixar de um lado na mesma quantidade que existe do outro lado e eu percebo o que? aqui eu tenho dois bromos aqui eu só tenho um já sei que eu vou ter que mexer aqui eu tenho dois hidrogênios dois hidrogênios do outro lado eu tenho dois aqui só tenho um do lado de cá então no total eu tenho três então vou ter que alterar aqui eu tenho um oxigênio do outro lado eu tenho quatro oxigênios então já sei também que deve ser alterado lembrando que esse método é o método das tentativas no método das tentativas a gente vai ficar tentando até acertar e o método da tentativa é o método mais cobrado em prova não é o algébrico não é o de oxirredução é o método das tentativas ok? então vamos lá se eu não mexo do lado de cá vamos colocar os números que estavam aqui tinha o número 1 aqui tinha o número 4 nesse também havia o número 4 nesse tinha o número 1 contei o número antes não coloca só para poder explicar melhor e aqui tinha o número 8 vocês podem ver aqui embaixo o que eu tenho aqui? 8 bromos aqui esse número 8 está multiplicando bromo também fica 8 eu tenho 2 hidrogênios com 8 daqui são 10 aqui eu já tenho 2 com 8 daqui são 10 aqui eu tenho 4 oxigênios com os 4 oxigênios aqui deu certinho aqui eu tenho um S aqui também eu tenho S então o balanceamento ele consiste em deixar os elementos de um lado exatamente igual do outro lado seguindo sempre a ordem metal a metal hidrogênio metal a metal carbono hidrogênio e oxigênio ok? quando ele pedir para você somar os coeficientes é você somar esses números aqui na frente você soma e marca a opção correta ok? é claro que cada vez que você corresponde ao exercício vai ficando mais fácil por exemplo vou deixar esses dois aqui como desafio para vocês vocês vão resolver e vão colocar lá na sala do Google Class responde isso aqui copia tenta fazer o balanceamento desses dois obedecendo sempre a ordem metal a metal carbono hidrogênio e oxigênio na próxima aula a gente vai resolver alguns exercícios do livro para fixar esse conteúdo por enquanto fica esses dois exercícios para você resolver e poste lá no Google Class grande abraço a todos